E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém eu confesso pra vocês que eu tô um pouco triste, tá ligado? E no vídeo de hoje vai ser sobre isso que eu vou falar, né? Porque muita gente aí tá curioso pra saber o que que rolou a respeito daquela morena que a gente tanto trollou aqui no canal, né? Muita gente tá curioso pra saber o que que rolou entre eu e ela. E no vídeo de hoje eu vou falar tudinho pra vocês. Lembrando aí, gente, que tá saindo vídeo novo no canal todos os dias. Então eu queria pedir pra quem é novo já ativar o sininho aqui, ó, de notificação pra você acompanhar todo o vídeo que tá saindo. A gente tá postando dois vídeos por dia aqui no canal, um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então é muito importante você tá aqui inscrito com o sininho ativado. Vou andar nada mais, nada menos do que com a braba XJ6, tá ligado? Vamos de XJ6, mano, XJona, zica do baile, minha moto, meu xodozinho, tá ligado? Ó, como é que ligou? Achei que nem ia ligar. Aí, ó, a bicha é bonita. Fala, rapaziada. Eita moto bonita, né, mano? A bicha é bonita demais, louco. Você é doido. Vamos deixar ela dar uma esquentadinha pra eu sair aqui, tá ligado? Que eu vou dar uma volta com ela. Lembrando aí, gente, que eu me mudei, tá ligado? Eu tô em outra casa. É essa casa daqui. Uma casa bem legal. Uma casa bem grande. Tem um espaço, sim, bem bacana. Então eu tô muito feliz com isso. E eu acho que muita coisa legal vai acontecer nessa casa aqui no próximo ano. Então por isso que eu peço com muito carinho mesmo pra vocês. Pra vocês ficarem ligados nos meus vídeos. Que eu tô fazendo um esforço diário aqui pra trazer conteúdo pra vocês muito grande, tá ligado? A Casona, mano. Louca, né, rapaziada? Louca. Louca, louca, louca. XJ tão ali esquentando. No jeito. Ainda vai sair daqui. Ainda vai acelerar essa bodega, filho. Ainda vai acelerar o seu, XJ. E também preciso conversar com vocês, né, mano? Eu gosto muito de fazer motovlog. Meu canal começou assim. Então não tem coisa melhor. Pegar a moto e fazer um motovlog aqui pra vocês. Olha o jeito que ela me olha, rapaziada. Olha o jeito que ela fica olhando pra mim. XJ, hein? O jeito que você me olha, filha. Deu namoro faz tempo. Essa daqui escreveu a história no canal, hein, mano? É louco. Gosto de muita gente, hein, mano? Nunca desista aí, ó. XJ também, mano. Um dia você chega lá, moleque. Ó. Braba. Deu uma esquentadinha? Vamos sair daqui agora. Vamos acelerar esse negócio, filho. É, rapaziada. Muita gente quer saber. Não entende, não é? Tem que sair com a morena lá. E acabou. Saiu um esquentinho, né, mano? O que acontece aí é o seguinte. O que acontece aí é o seguinte. Eu tava aqui com ela. Só que você se conhece, ou é? Você se conhece, ou é? Você sabe como é, é? Ela puxou, ou a... Vai rolar. Você sabe que ela tem aqui, tá ligado? Não sei se é por causa disso, não é? Eu sei que, mano, acabou que tipo, ó. Acabou que ela ficou naquela que ficou, não é? Só que eu tô gravando ela. Não tava gravando. E a morena, mano, falar pra você. Ela é o tipo de pessoa que tem motivo pra ser cabreira com a gente, né? Ela é o tipo de pessoa que parece que tem motivo. Porque não é possível, mano. Tanta coisa que já rolou, deve ser muito cabreira, tá ligado? Até porque é bem ela já fez cabreira. Então ela deve ser mó cabreira, né? E, mano, tô tentando fazer o que eu posso. Pra trazer ela, né, mano, em casa. Não sei se ela viu vídeo lá do canal. E acabou, tipo, não gostando, sabe? Da gente falando aí que... Que chamaram pra ir em casa. Não sei se pode ser isso. Não sei se, mano, tá um pouco difícil. A morena é tensa. Precisa ter que sair, mano. E sair gravando aí pra ir conhecer mais gente. A gente acaba conhecendo muita gente no canal. Já trombamos muita gente no meio desses solitos vídeos aí. E é só história pra contar. E essa, né, tá meio errado. Não pode barulho. Acelerou a bicha na berra, grita, se arrasou, mano Tem um radarzinho com esses prédios aí que eu passo por aqui Vocês lembram que caiu no nosso interesseiro aqui perto Vou passar a graça aqui pra encontrar uma delas na vida Até que pra enquanto vai vir na esquerda ali, sentada na esquerda Eu já levo já, vim, fez um desses XJ na sexta beijada XJ não amasta, recolhe Mas parece que é sem saída Sem saída hein tio Ah é né Ah é né Não dá um Vamos ver o SEG SEG Que é a questão da que devem contar quando tem que film de hoje né E a gente vai ver de boa também E a gente vai achar o que O que? Tá É lo que... Não tem nada pra nós Cara, tem um negócio Que eu quero ouvir gente moto aqui mano Tá Tá ligado? Só que não dá pra ouvir XJ né Mas ali ó Dá até pra tirar tipo uma lampinha ali, tá ligado? Pra tirar uma onda Tipo uma lampinha não, bagulho Não queria perguntar um bonito bem Tipo uma lampinha ali É Olha só XJ não dá né XJ é boiado XJ Véi XJ XJ Véi Não sou veste que o nome dela XJ 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 É louco, vai vir ferro demais, doido Tio, ó, a tona é raiz, hein A raiz do Cielo agora é só aquele viaduto, né, mano Esse viaduto nós já Já supridou esse viaduto Tem um net É pra todo mundo ouvir esse viaduto, hein E vou apertar mais uma vez Vamos ver se é mais O viaduto não se nega Não se nega um corte de giro do viaduto Vou botar uma barra de novo, né Porque não se nega um corte de giro Tá perdendo o viaduto Nossa, que bagunça isso, né, mano E o roubo bonito dessa moto E aí na praia, mano E aí na praia, mano E aí na praia, mano Rola muita rua Por causa de escapamento E aí na praia, gente, isso aqui de escapamento de alto E eu não tenho o escapamento de alto Da minha moto, da XJ Porque a gente não tem, não tem, não tem Não tem, não tem Já veio com um escapinho esportitinho Tem que ir lá Se quebrou Aí na época eu fui e coloquei um carro Aquele 32 de cima mesmo Mas o escapamento de alto não tem, não, mano Se eu precisar, eu tento O carro não tem E esse aqui, André, parece Hot Wheels, mano Ví, cara Isso aí Caramba Parece que é um carro do Carlos Vai lá de novo É legal, hein Eu gosto dessa rua aqui, ó Tira a tinta que ele vai Olha isso aqui, tira um pinho, tá ligado, ó Nunca desista os seus sonhos, moleque Não vai pensar Você aponta pra fé e vai Tá vendo a fé? Então tá lá E mira Então tira, e acerta É só tu desista Estudar, trabalhar bastante Pensar no futuro, principalmente Nas cachaça da vida aí Também não vai lá dentro da frente não Pensar na vida E aí eu tô pensando na morrendo No fora que eu tô meio Vai muito cagada, né mano Vai muita cagada Aí agora acha mesmo Que a mina vai pegar E vai querer sair comigo assim fácil Desse jeito Não vai desconfiar nada Só na minha cabeça, né rapaziada Só na minha cabecinha Giripo aqui, né Só nesse pensamento de perda, meu Que ela não vai fazer Às vezes eu devia ser mais Como que fala? Eu devia ser menos rígido, né mano Muito rígido, tá ligado? O menino quer andar no mundo Eu já deu terra Eu vou deixar lá perto É, mano É, tem as mãos de outro jeito Porque Às vezes dá uma atrapalhada, hein Principalmente se você quiser Rua uma namoradinha Tá ferrado Bom, espero que vocês me entendam, né Porque muitos de vocês são homens E vocês sabem o jeito que são as mulheres, né mano As mulheres são difíceis, né Tem que ir na moralzinha Mas Se Deus quiser Vai dar tudo certo E a gente vai conseguir Trazer ela aqui na casa nova Quem sabe Não leva ela pra dar um rolezão de corvette Não é mesmo? Quem sabe, né rapaziada? Mas Provavelmente isso aí fica Só pra 2020 Não é mesmo? Bom, gente Por hoje É só Eu indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até A próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau